As duras letras pretas Pouco me importam Pouco me importam Pouco me importam Os que vivem simplesmente para viver Os que andam simplesmente para passear E os que se vestem simplesmente para aparecer Não quero que me entendas Nem me compreendas Se quiseres fica aí Fica aí O santuário da tua Sagres Mini Na sacristia da casa velha ou sangria A peregrinação ao consumo todos os dias Quando cair e falar à toa Estola e a batina Nas visitas pastorais em cada teu vaguear Os meus ensinamentos que desistem Em cada um dos teus negares Na mensagem dos capítulos meus Não quero que me entendas Nem me compreendas Se quiseres fique aí Fique aí Quando há razão confundida na ilusão Tu diz que estás certo e não errado Será que vale a pena ficar mudo quando é surdo Ó Ponce Pilatos Que só solta as barrabás Mandando assim crucificar a verdadeira No livro das minhas sagradas escrituras Sobre o templo de Deus Sobre o templo do seu corpo Santo A tentação correspondida Que só solta as barrabás Que só solta as barrabás Quando sou um Cumpre a prisão E ainda me falam dos direitos iguais No terrível de meu aparecer Não quero que me entendas Nem me compreendas Se quiseres Se quiseres Se quiseres Fique aí Fique aí A patena das minhas hóstias Sagradas em cada um são crismática Na taça do meu cálice entre o sagrado e o profano As ladainhas do meu tocar na mesma tecla E o meu terço E o meu terço Com mistérios dolorosos perigosos Quando os homens gozosos Não se fazem luminosos Para serem gloriosos Não quero que me entendas Nem me compreendas Se quiseres Fique aí Fique aí Pouco me importa Pouco me importa Pouco me importa Pouco me importa Os que vivem simplesmente para viver Os que andam simplesmente para passear E os que se vestem simplesmente para aparecer András de Jundão William Alco O poeta O poeta da cibernética O poeta da cibernética E os que se vestem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto